Mãe 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 Morena Tropicana Morena Tropicana, quero teu sabor Roupinha, gente tão bacana Cadê o ioioioi? Eu quero ouvir Morena Tropicana, quero teu sabor Roupinha, gente tão bacana Não me chame, dizer Não me chame, dizer Não me chame, dizer Não me chame, dizer Você chegou bem bem, vagarinho Com o seu olhar Parecendo um bichinho assim Querem se aconchegar E o bimbo ajudo a pano de pomeira Abre os palos pra você entrar E agora já não tem mais jeito Vai, já foi, já feito pra você morar Corrindo junto da quadra de pomeira Abrindo os palos pra você entrar E agora já não tem mais jeito Haja amor, eu já feito pra você morar Quando tudo para o teu coração Tudo pode acontecer A razão, mandar saltar A paixão, mandar prender O ciúme quer matar A saudade quer doer A cabeça quer pensar Mas o amor só quer você Mas o amor só quer você Simbora João Você chegou bem, vagarinho Com o seu olhar Parecendo um bicho de mansinho Querendo se aconchegar O bimbo ajudo na guarda de pomeira Abriu a porta pra você entrar Agora já não tem mais jeito Vai, já foi, já feito pra você morar